Olá gente boa, tudo joinha com você? Eu espero que sim, sou Marcelo Barros e você está no canal Recanto Olibar Comunicação e Cultura No conteúdo de hoje eu trago você para ver como está a interminável estrada da colônia API 143, a principal via de acesso a Simplicio Mendes, Piauí Solta a vinheta e vamos ao vídeo Mais uma vez saindo de Oeiras para a Colônia City, aqui na interminável trecho da API 143, o principal acesso Para a cidade de Simplicio Mendes, Piauí Eu acho que esse trecho aqui é o trecho que ultimamente nós temos mais evidenciado Porque de fato está meio coisado, né? O escabão não termina esse trecho não Aqui da API 143 de Oeiras, a colônia do Piauí Vamos conferir como é que está Depois de alguns dias sem andar aqui nessa API Primeiro radarzinho aqui, ó Radar mais moderno Para captar bem direitinho aí os carros Esse trecho tem acontecido muitos acidentes ultimamente, viu? Muitos mesmo Tem uma semana aí que virou uns três carros aqui Num dia só? Num dia só Num mesmo dia Casa de Pissarra Solta Na estrada Temperatura agradável hoje Dublado A gente chama aqui bonito pra chover Como é que aí na sua cidade aí Na sua região Tem gente que pega Carrado de lixo e deixa Carrado de lixo e deixa na beira da estrada Aqui de vez em quando o pessoal faz isso Tem gente cebosa em todo lugar A PM aqui com a blitzinha Esse cara vai parar uns carros Parando a moto e tal E eles devem intensificar, né? As fiscalizações Nesse período do ano Finalzinho de ano Muita movimentação Nas estradas Eles vão Fiscalizar bem aí As nossas rodovinhas Tá vendo esse pessoal parado bem aí, ó? Perma aí Esse pessoal parado bem aí É tudo ilegal, ó Com medo da polícia lá na frente Tá vendo? Que vergonha, meu Rapaz, eu vi Olha A montoeira de Olha a montoeira de Gente que tem aqui com medo da polícia Sem capacete Olha Sem capacete Tô com medo Atrasado Aí uns vão avisando os outros A polícia tá ali na frente Não vai não Meu amigo Rapaz É por isso que a Bíblia diz Que você tem que andar certo, meu Quem estuda não temer a autoridade Faz o que é certo Rapaz, é coisa triste O cabelo tá errado, meu Que cena Que cena feia, meu Aí tem gente que diz Que tá errado esse negócio, né? Devia ir atrás de bandido Não era atrás de trabalhador, não E hoje é sexta-feira Dia de feira Aqui em Oeiras, né? Aí o pessoal vem com seus veículos aí da região E depara com a blitz da PM Aí nem a rodoviária, não Aqui nós estamos em uma PI, né? Embora às vezes a rodoviária Aparece uma PI Mas é raro, né? Aí a PM vem de Oeiras Eita, piúva Olha o montão de casinhas novas aqui Rapaz, não vai demorar muito não Pra Oeiras ligar Totalmente com colônia Porque de Oeiras a colônia O trecho Que não tem em casa Não é muito não, viu? Não vai demorar muito Pra Ligar um no outro Eu acho que aqui Eu acho que aqui é a primeira cerâmica de Oeiras Será que é, Adiante? Acho que é Se não é a primeira É uma das mais antigas A cerâmica aí dos tapetins Família tapetim Na verdade eu não sei se tem outra não Eu não lembro de outro Eu acho que é a única Bem, né? Sexta-feira bacana, viu? Pessoal movimentando Pra ir pra feira Ó, até aqui A estrada não tá Legal Não tá sinalizado, né? Nem A sinalização horizontal Nem na vertical Mas tá boa Até aqui Vai ter um texto ali Pra cima, meu amigo Vamos ver Se eles Já terminaram Que é a última vez Que eu passei Não tinha terminado E não tinha máquina É triste Ó, aqui é a entrada Pra um bocado de povoados Pra aí, ó Já tem até alguns conteúdos Aí pra essa região E logo ali na frente A esquerda tem a entrada Pra Buriti do Rei Nós temos conteúdos Em Buriti do Rei também Um dos maiores povoados De Oeiras É Buriti do Rei Eu acho que tá entre os maiores Ó, a entrada é bem aqui, ó Buriti do Rei 16KM Se Buriti do Rei Não for o maior O povoado é um dos maiores Pode acreditar O povoado bem organizadzinho Bem direitinho Legal demais Estamos indo a Simplicio Mendes Para uma programação especial Um anelivar aqui Na direção do veículo Um anelivar ali, ó Aí aproveitando Pra fazer umas imagens Fora os senhos É um dia histórico Pra nós Nós vamos O culto de unificação Das congregações De duas congregações batistas Lá em Simplicio Mendes A Betel Com a segunda congregação Deu umas chuvinhas Poucas aqui na região Mas você já observa Que a mata já está sendo recuperada Apesar de ter havido Muitos Muitos Ixi Aqui já tem Atenção Desvio Desvio Não sei se vai ter Mas tem a placa bem ali Apesar desse ano Ter Sido um ano Que houve Muitas queimadas Aqui na região Muitas queimadas Mesmo Aqui, ó Tanto de um lado Como de outro Foi queimado esse ano Mas aí, ó Já Aparecendo Verde Tem lá só a placa Desvio Tem desvio aqui, não Sem nenhum buraco Até aqui, viu Colônia Ciete Vamos chegar Já já lá Ó, observe O mato seco Em cima E verdinho Embaixo Esse que tá seco Aí é que foi queimado Mesmo morreu Essa vegetação Mas a vegetação rasteira Já está aparecendo Aqui é o principal acesso Pra cidade de Oeiras, viu Pessoal que vem de Simplicio Mendes Que vem aí de Santo Inácio Floresta do Piauí Todo mundo usa A PI 143 Ó, que imagem legal Lindo, viu Bacana mesmo Ó, a destruição aí Do fogo Ó, tá vendo A terra do Piauí É fértil demais Fértil Chovece um pouquinho mais Não tinha No melhor lugar No Brasil Já é assim Imagina se Chovece mais É o Recanto Alibá Comunicação e Cultura É vencendo A PI 143 A interminável Estrada Da Colônia Que pelo menos Até aqui Um buraquinho aqui É bem pequenininho Então a gente Considera Boa Um trecho novo Aqui da Da PI Deram uma Enlarguecidazinha Nela Parece que tiraram A brita Que tava solta E tá dando certo Até agora Entendeu Outro trecho aqui Recuperado Pois é gente Boa Lá na frente Já tem a placa Da Colônia E não achamos Nenhum buraco Na estrada Graças a Deus Show de bolona Fortíssimo abraço E até amanhã Mostrando um pouquinho De Colônia City E até amanhã